para a capital, porque eu vou agora com a participação da Rosana Siqueira, que tem mais informações para a gente sobre a geração de empregos no Estado. A economia vai dando sinais aí de um crescimento, de uma retomada, muitas empresas inclusive voltando a operar após essa pandemia da Covid-19 e os resultados são positivos aqui para o Estado, né Rosana? Bom dia para você. Bom dia Ana, bom dia telespectadores aí do RCL, nessa segunda-feira sim os resultados são muito positivos, segundo o cadastro de emprego e desemprego somente nesse ano foram mais de 31.700 postos de trabalho gerados em Mato Grosso do Sul, foi 31.607 vagas de trabalho, o que coloca o Estado como o quinto maior na geração de empregos no país. Esse dado é extremamente positivo para a gente, aqui a gente sabe apesar de toda dificuldade, a gente tem andado, e para quem acha que o agronegócio aqui está puxando, na verdade no mês de julho, onde foram geradas 3.873 novas vagas no Estado, foi o comércio gente, o comércio ele deu uma reação aí no mês passado e foi quem puxou as vagas, seguido pelo setor de serviços, empregos e indústria com 1.097 empregos. A construção civil, ela voltou a aparecer com um dado positivo, puxado principalmente por essa retomada nas obras e a chegada aí, a gente sabe, dessa região aí na Costa Leste, da fábrica, do início das obras da fábrica e da Suzano, que seguem bem aceleradas e também a usina vetorial, a siderúrgica de Ribas do Rio Pardo, que é aí perto de vocês, ela voltou a operar no final de semana, gente. Ela aconteceu, a retomada das atividades aconteceu no sábado e a meta inicial de produção é de 237 mil toneladas a ano de ferro gusa. Essa unidade da vetorial de Ribas, ela tinha parado aí, acho que se não me engano, desde 2017, que ela tinha dado uma parada aí, aliás, ela parou em 2014, tá gente? Então deixou muita gente aí desempregada em Ribas do Rio Pardo. E agora deve chegar até 194 vagas, ou seja, é o momento em que a indústria está com tudo e o ferro também, ferro, há uma grande demanda por essa matéria-prima e agora com certeza a indústria ali, ela voltou para poder atender, inclusive a obra da Suzano lá em Três Lagoas.